vídeo em português, mas eu não estou no Brasil. Bem, eu prometi para os meus amigos que falam francês, que o cara vai ouvir de francês, então vou falar um pouco em francês e depois eu traduz. Bem, um, e se onde é um ferro de neve, um pafé no asso de um magasã, e um colher avec la escote, e se. E aí, eu já mostrei para vocês, aqui é de neve, de pequena neve, e eu já mostrei para vocês o arbre de noel, ok? E lá, e lá, e lá, o arbre, há uma pequena étoile, bem, eu já traduzi em português. Aqui, como vocês podem ver, a gente está imitando uma neve, e aqui, eu já falei sobre a Virgem Natal. E é um pequeno truque que eu vou, que eu vou colocar na porta, que eu já deixei para ler, se sabe? E eu vou colocar no chute de chute, e eu vou colocar o azul, ok? E aí, eu já falei da Irlanda, aí eu enfeitou, né? Então, a Irlanda. Da Irlanda. Aí eu enfeitou com os passarinhos. E aí, eu já fiz um pequeno truque que eu vou colocar na porta, e aqui, eu vou colocar no chute de neve. E aí, eu vou colocar no chute de neve. Depois vamos fazer isso, você vê que isso é uma luz É uma luz que não é muito bem fracense, mas você pode ver isso E vamos fazer isso aqui Tem um pequeno truque Tem um pequeno truque que você passa por lá e olha Ele ilumina como uma luz E depois você passa por lá e ele passa por lá E aqui tem um pequeno truque que nós colocamos aqui E depois nós colocamos até lá Aqui tem um pequeno truque E aqui tem um pequeno truque E aqui tem um pequeno truque E depois eu vou colocar aqui É muito fácil Aqui é minha mãe que fez Aqui é minha mãe que fez Bem, você pode ver... Aqui é minha mãe que fez E a mãe que fez Porque não tem de coisa bem Mas ela fez isso Ela colou esse truque E depois ela prende uma luz Eu vou assistir aqui Aqui é um pequeno truque Então que a mãe que fez Olha Olha Desculpe Eu não encontrei Desculpe Depois eu vou mostrar como isso E tudo bem Hoje eu vou traduir Olha esse boneco de neve foi o que fiz Mostra o meu primeiro Olha aqui o bonequinho de neve da Rebecca Ela que me fez, minha irmã Aqui foi a da mamãe que fez Aqui foi eu, espera aí que eu já vou lavar se tem mais algumas coisas Olha aqui Olha os olhos Olha os olhos da mamãe Olha E se... A legião de ma... Regarde la trance... Ou se... Sarah fez l'autre trance... Rouge, regarde Muito bem Agora eu vou traduzir Aqui... Tá vendo o olho da minha boneca Olho da boneca da mamãe E a da Sarah, tá vendo? Olha... E ele serve de muito Olha que transformada Mais amigas, eu oubliei de traduzir Se me souber Se me souber Se me souber Eu e Jerry traduzir Se me souber Como vocês podem ver E aqui são de pequenos truques de labor Você pode vir aqui para ver. Então, eu vou ver. Você sabe isso? É a mesma coisa. Não se preocupe. Porque isso é muito grande. Não existe essa pequena coisa. Agora, é difícil de traduz-lo em português ou em francês. Mas eu sei. E nós temos isso também. Eu não sei o nome. Tem uns pequenos cadeiros. Tem uns pequenos cadeiros. Tem uns pequenos cadeiros. Como esse Nicolás dá um cadeiro para os filhos? E para os garçons. Para os filhos. Agora, eu vou dar um abraço para o meu melhor amigo. Laura, que partiu para o Brasil. E a Julia, a mãe da escola. Meu melhor amigo. E eu vou dar um abraço para ela. Julia, abraço. Vamos ver um dia, ok? Eu vou dar um beijo para a minha amiga Laura. Que foi para o Brasil. E para a minha amiga Julia. Que é da minha escola. E até segunda-feira. Tchau. Tchau. Oi. Tchau. Um beijinho. Essa aqui é a minha irmã. Eu ainda não mostrei nenhum vídeo para ela. É porque ela é tímida, mas... Não, não é isso não. É porque a gente está sem tempo. É, a gente está muito na escola, entendeu? Então, então... Assim, a gente chega mais cedo na escola, mas... Aham, aham, aham. É difícil de fazer a televisão. E o dia na escola é 24 horas. Não, não é 24 horas. É o dia todo. Não é 24 horas. Só não é noite. A gente entra 8 horas. E sai 3 e meia. 8 horas dentro da escola. 8. Aí no Brasil é 5. 3 é mais. Pesadelo. Mas isso aí que é legal. A gente aprende muitas coisas. E eu também tenho que ficar vendo televisão quando eu chego da escola. Porque aí eu aprendo mais o francês. Então, vou dar um beijo para vocês. E tchau. Au revoir, mes amis. Meus amigos que falam francês, tem algumas coisas que eu não vou traduz porque não é necessário, ok?